Mas me conta esse negócio, a história dessa mulher que foi morta dentro de casa. O que a polícia tem de informação? Está investigando, o inquérito foi aberto. O que está rolando sobre isso daí, Rafael? Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos. Mais tarde a gente conversa sobre isso, tá? O caso é o seguinte. A diarista Janete de Freitas Noronha, de 38 anos, foi executada dentro de casa e no caso aí que fica em Tinga, no bairro São Cristóvão, em Barra Velha. Segundo o depoimento dos vizinhos, eles ouviram aí o barulho de cinco disparos e chamaram os policiais. Quando a guarnição chegou, ela estava caída já sem vida na sala da residência. No caso aí, eles não encontraram ninguém. Segundo a filha da vítima, ela viu aí momentos antes do crime acontecer, dois homens do lado de fora da casa. O inquérito já foi aberto, mas a polícia não quis passar mais informações para não atrapalhar as investigações, Moreira.